e olha só galera embora favor de prata né prata do império do brasil e inclusive eu quero fazer até algumas comparações aqui para vocês inclusive emitir alguns alertas né gente sobre esse tipo de moeda aqui porque existe alguns tipos né dessas pratas aqui do império do brasil e algumas são até raras né tem datas muito raras e às vezes a galera não sabe né gente então se você curte esse assunto numismática né saber o valor de moeda antiga né descobrir variantes antigas variações se inscreve aqui no nosso canal totalmente graças e não vai pagar nada hoje a gente vai conversar sobre o primeiro tipo de coroa olha nessas moedas aqui do império gente ó com os 500 réis nesse ano aqui ó a cabeça para baixo olha só nesse ano aqui de 1852 aqui foram os réis né gente do do terceiro padrão de réis é império de dom pedro segundo aqui foi o primeiro tipo existem quatro tipos de moedas de 500 réis é o primeiro e o segundo vem com esse brasão aqui ó que é o chamado brasão do império do brasil o terceiro e quarto tipo vem já com um brasão a imagem né do rosto do dom pedro segundo o que eu tô dizendo isso galera como eu já reforcei existem datas bem raras desse tipo de brasão aqui desse tipo de brasão não né gente desse tipo de moeda aqui de 500 réis de prata e algumas datas tem tiragem muito baixa e tiragem é como eu digo direto até para quem tem contato comigo tiragem é o principal critério para você avaliar uma moeda qualquer moeda gente de qualquer período até do plano real qualquer item colecionável a tiragem é o principal critério para valer dinheiro de valorização de valor para você avaliar um item colecionável você tem que saber a tiragem desse item bato nessa tecla há muito tempo aqui no canal e depois vem os outros critérios né estado de conservação tipo de metal variação defeito por aí vai beleza olha só 500 réis 1852 gente bora falar hoje sobre essa prata aqui deixa eu abrir aqui logo a irmãzinha dela que essa aqui ela é outra 500 réis mas é de outro período esse período que já é bem mais comum você vê bem mais sendo portado aí em redes sociais né você vê bem mais sendo vendido aí no comércio numismático né gente nas lojas que esse modelo aqui do segundo império segundo império não gente perdão do segundo tipo até a gente se confunde às vezes olha só podem ver que a diferença maior está no brasão né eu acho esse aqui do primeiro tipo bem mais bonito né coloque nos comentários o que você acha mais bonito olha só aqui ele já tá bem menor né olha só pegar aqui ó podem ver né esse brasão aqui já tem já tá bem mais mais destacado né as partes aí das folhas né dos ramos na verdade e olha só de tabaco de café e com relação ao tamanho das moedas é praticamente o mesmo tamanho e olha só elas têm 25,50 minutos mas dá impressão gente que essa aqui é essa aqui é essa aqui é essa aqui é essa aqui do lado esquerdo aqui ó mas são do mesmo tamanho viu 25 milímetros de prata também a mesma viu 916 por cento prata pura viu essa aqui é de 52 e essa aqui é de 63 ok o beleza ambas com borde serra e o tamanho para você comparar também faça isso aqui ó olha só tamanho mesmo né espessura também a mesma mas como eu já disse para vocês essas aqui do primeiro tipo são bem mais difíceis são bem mais complicadas de se encontrar beleza bora agora lá para o livro bentes falar um pouco pouco sobre os valores dessa moeda aqui gente olha só partes já falei né aqui brazão império do brasil ramos de tabaco de café sempre aqui ó encimado aqui pela coroa olha só aqui em cima ó pequenininho a legenda e rog signo que signo vices por esse não nascer e vencerás e aqui olha só estandarte aí né espera me lá as estrelas né o anel de estrelas aí muito bonito aqui os ramos de tabaco de café sempre unidos aqui por um aço bote serra e aqui do outro lado a gente encontra aqui ó todo o anel de grinaldos muito bonito o valor entre duas vinhedas e tulipas 500 réis até esse 500 réis eu acho ele mais bonito olha só a diferença o formato né olha só esse aqui é diferente o formato é bem mais mais diferente eu acho bem mais bonito essas aqui do primeiro tipo existe esse modelo aqui de primeiro tipo de mil réis de dois mil réis e 500 réis viu gente fiquem atentos aí e aqui embaixo a data aqui toda a legenda né pedro segundo com a graça de deus imperador constitucional perpétuo defensor do brasil tudo abreviado bora lá prontinho meus amigos estamos aqui no nosso livro bentes nona edição falando das famosas moedas de 500 réis do primeiro tipo e do terceiro padrão de réis império de dom pedro segundo do ano de mil olha só vou marcar aqui ó mil oitocentos e cinquenta e dois moedas e que tiveram o gravador famoso gravador christian lustre prata pura né gente e no ano de 1852 galera ela é a menos é a mais comum né já que teve a maior tiragem mas mesmo assim é uma tiragem muito muito baixo cento e sessenta e sete mil eu já reforcei aqui no canal gente essas moedas aqui do primeiro tipo do império tanto essas moedas aqui de 500 réis como 1.000 réis 2.000 réis fiquem ligados fiquem ligados muita gente tem essas moedas aqui e vendem no quilo né vendem no preço da prata a gente não façam isso galera essas moedas aqui ela tem valor próprio você consegue vender uma moeda dessa aqui somente ela não precisa vender ela no peso da prata as moedas aqui tem valor gente beleza olha só bc bc gente é ela em estado de conservação bem ruim bem ruim 40 reais já vale 40 gente mbc aí já é melhor um pouco né cento e dez reais tá vendo e tem muita gente que vende no quilo cento e dez reais família é um bom dinheiro gente é um pequenininho soberba aí ela aí já é bem mais bonita gente soberba ela é bonitona viu galera duzentos e trinta reais soberba e flor de cunho seiscentos reais flor de cunho é o grau máximo né gente é o grau máximo né galerinha essa minha que ela tá bem bonita gente tá quase soberba tá no envelope de papel há muito tempo né comprei essa moeda aqui há muito tempo tá aqui na coleção né eu coleciono por tipo né gente então eu já tenho esse tipo aqui então não me atrevo ir atrás das outras né que são bem valiosinhas estão bem carinhas dentro do mercado e no mismático e aqui é dois mil reais para ela certificada é claro que eu acho que pode valer bem mais do que isso né vai depender muito da graduação que ela pegar é de acordo com a sua certificação beleza é galera esse foi o nosso vídeo de hoje coloca aqui nos comentários qual é que você acha mais bonita né gente se é do primeiro tipo ou é a do segundo tipo eu fico sempre com as cartas do primeiro tipo eu acho que elas tem o layout bem mais bacana ok curto muito acho bem bonitão olha só é bem mais bonito que a do segundo tipo não à toa são bem mais procuradas né galerinha gente posso no like e valeu fui